Olá, muito se tem ouvido falar, não só na comunidade grega, mas em todo o mundo, sobre uma determinada carta que um alemão teria escrito para os gregos e cuja carta teve uma repercussão fortíssima na coletividade helênica e fez com que um professor respondesse a este comentário publicado por um alemão na revista Stern. Eu fui pesquisar para ver se isso era verídico e realmente consegui encontrar o artigo original na revista Stern, escrito por um colunista e a resposta do professor que eu vou comentar agora com vocês e vou ler para vocês. Em 5 de março de 2010, foi publicada na revista uma carta aberta de um cidadão alemão chamado Walter Wieland Weber, dirigido aos gregos com o título Depois da Grécia ter tido de salvar os bancos, agora tem de salvar também a Grécia. Os gregos que fizeram as primeiras alquimias com o euro, agora em vez de fazerem economias, fazem greves. Foi isso que disse o colunista. E escreveu o seguinte Caros irmãos gregos, desde 1981 pertencemos à mesma família. Nós, os alemães, contribuímos como ninguém mais para o fundo comum, com mais de 200 bilhões de euros, enquanto a Grécia recebeu cerca de 100 bilhões de euros dessa verba, ou seja, a maior parcela per capita de qualquer outro povo da União Europeia. Nunca nenhum povo até agora ajudou tanto outro povo e durante tanto tempo. Vocês são, sinceramente, os amigos mais caros que nós já tivemos. O caso é que não só se enganam a si próprios, como enganam a nós. No essencial, vocês nunca mostraram serem merecedores do nosso euro. Desde a sua incorporação como moeda da Grécia, nunca conseguiram, até agora, cumprir os critérios de estabilidade. Dentro da União Europeia, são o povo que mais gasta em bens de consumo. Vocês descobriram a democracia. Por isso, devem saber que se governa através da vontade do povo, que é, no fundo, quem tem a responsabilidade. Não digam, por isso, que só os políticos têm a responsabilidade do desastre. Ninguém vos obrigou a, durante anos, fugir dos impostos e opor-se a qualquer política coerente para reduzir os gastos públicos e ninguém vos obrigou também a eleger os governantes que têm tido e têm. Os gregos são quem nos mostrou o caminho da democracia, da filosofia e dos primeiros conhecimentos de economia nacional. Mas, agora, mostram-nos um caminho errado e chegaram onde chegaram, não vão mais adiante. Na semana seguinte, isso foi o que o colunista Walter William Weber escreveu sobre os gregos. Na semana seguinte, a revista Stern publicou uma carta aberta de um professor grego dirigida a William Weber. Caro Walter, chamo-me Giorgios Psomás. Sou funcionário público e não empregado público, como depreciativamente, como insulto, se referem a nós, os meus compatriotas e os teus compatriotas. O meu salário é de mil euros, por mês, hein? Não vás pensar que, por dia, como te querem fazer crer no teu país. Repara que ganha um número que nem sequer é inferior em mil euros ao teu, que é de vários milhares. Desde 1951, tens razão, estamos na mesma família, desde 1981. Só que nós vos concedemos em exclusividade um montão de privilégios, como serem os principais fornecedores do povo grego de tecnologia, armas, infraestruturas, duas autoestradas e dois aeroportos internacionais, telecomunicações, produtos de consumo, automóveis, etc, etc, etc. Se me esqueço de alguma coisa, desculpe. Chamo-te a atenção para o fato de sermos, dentro da União Europeia, os maiores importadores de produtos de consumo que são fabricados nas indústrias alemãs. A verdade é que não responsabilizamos apenas os nossos políticos pelo desastre da Grécia. Para ele, contribuíram muito algumas grandes empresas alemãs, as que pagaram enormes comissões aos nossos políticos para terem contratos, para nos venderem de tudo, e uns quantos submarinos fora de uso que, postos no mar, continuam tombados de costas para o ar. Sei que ainda não dás crédito ao que te escrevo. Tem paciência, espera, lê toda a carta, e se não conseguir convencerte, autorizo-te a que me expulses da Eurozona, esse lugar de verdade, de prosperidade, de justiça e do correto. Estimado Walter, passou mais de meio século desde que a Segunda Guerra Mundial acabou, quer dizer mais de 50 anos, desde a época em que a Alemanha deveria ter saudado as suas obrigações para com a Grécia. Estas dúvidas, que só a Alemanha até agora resiste em saudar com a Grécia, Bulgária e Romênia cumpriram ao pagar as indenizações estipuladas, e que consistem em uma dívida de 80 milhões de marcos alemães por indenizações que ficou por pagar da Primeira Guerra Mundial. Dívidas por diferenças de clearing no período entre guerras que ascendem hoje a 593 milhões 873 mil dólares americanos. Os empréstimos em obrigações que contraiu o Terceiro Reich em nome da Grécia na ocupação alemã, que ascendem a 3,5 bilhões de dólares durante todo o período de ocupação. As reparações que deve a Alemanha à Grécia pelas confiscações, perseguições, execuções e destruições de povoados inteiros, estradas, pontes, linhas férreas, portos, produto do Terceiro Reich e que, segundo o determinado pelos tribunais alemães, aliados, acende a 7,1 bilhões de dólares dos quais a Grécia não viu sequer uma nota. As imensuráveis reparações da Alemanha pela morte de 1.125.960 gregos, sendo que 38.960 executados, 12 mil mortos como dano colateral, 70 mil mortos em combate, 105 mil mortos em campos de concentração na Alemanha, 600 mil mortos de fome, etc. e tal. A tremenda e imensurável ofensa moral provocada ao povo grega e aos ideais humanísticos da cultura grega. Amigo Walter, sei que não te deve agradar nada o que eu escrevo, lamento-o, mas mais me magoa o que a Alemanha quer fazer comigo e com meus compatriotas. Amigo Walter, na Grécia estão instaladas 130 empresas alemãs, entre as quais se incluem todos os colossos da indústria do teu país, as que têm lucros anuais de 6,5 bilhões de euros. Muito em breve, se as coisas continuarem assim, não poderei mais comprar produtos alemães, porque cada vez tenho menos dinheiro. Eu e os meus compatriotas crescemos sempre com privações. Vamos aguentar, não tenhas problema. Podemos viver sem BMW, sem Mercedes, sem Opel, sem Skoda. Deixaremos de comprar produtos do Lidy, do Pratiker, da Ikea. Mas vocês, Walter, como se vão arranjar com os desempregados que essa situação criará, que por aí os obriga abaixar o seu nível de vida, perder os seus carros de luxo, as suas férias no estrangeiro, as suas excursões sexuais à Tailândia? Vocês, alemães, suecos, holandeses e restantes compatriotas da Eurozona, pretendem que saiamos da Europa, da Eurozona e não sei mais de onde. Creio firmemente que devemos fazê-lo para nos salvarmos de uma união que é um bando de especuladores financeiros, uma equipe em que jogamos se consumirmos os produtos que vocês oferecem, empréstimos, bens industriais, bens de consumo, obras faraônicas, etc. E, finalmente, Walter, devemos acertar um outro ponto importante, já que vocês, também disso, são devedores da Grécia. Exigimos que devolvam a civilização que nos roubaram. Queremos de volta à Grécia as imortais obras dos nossos antepassados que estão guardados nos museus de Berlim, de Munique, de Paris, de Roma e de Londres. E exijo que seja agora, já que posso morrer de fome, quero morrer ao lado das obras dos meus antepassados. Cordialmente, professor Iorios psalmás. Esta, então, é a realidade da história da revista externa. Nós sabemos que o povo grego está passando dificuldades, a zona europeia está passando dificuldades, mas devemos, antes de tudo, ser fiéis nas notícias que lemos. Há muitos interesses por trás disso e temos certeza que somente com a verdade a situação pode ser alterada. Um fraterno abraço e um feliz sempre.